Salve, salve, galera! Aqui vocês assistem mais um vídeo pro canal, mano. O vídeo de hoje é o seguinte, cara. Eu tenho que fugir disso aqui e eu morri do mesmo jeito. Ah, não deu. Fazer o que, né, velho? Meu amigo, quase que eu consegui fugir, hein? E, velho, o vídeo de hoje, mano, quero conversar aqui com vocês, velho. É um bagulho que é o seguinte, mano. Não sei se vocês estão jogando Dragon ainda ou estão esperando atualizar, mano. Mas eu que estou jogando aqui, estou percebendo uma parada, velho. Que, sei lá, mano, está parecendo que os hacks ainda estão no jogo, hein? Não sei não, velho. Vamos jogar aqui hoje. Vamos ver se vai acontecer essa partida aqui pra mostrar pra vocês. Olha lá, isso aqui que eu estou falando, mano, ó. Pera, pera. Aquele cara nem morreu. Não, não. Ele está de boa. Mas tem gente, mano, que se você atira nos caras, os caras não morrem. Isso aqui até agora está tudo tranquilo. Mas se você atira nos caras, os caras não morrem. Eu estava vendo esse comentário aí, mano, e eu achava que era bug do meu jogo, tá ligado? Mas muita gente falando aí que isso é hack, mano. Sei lá, velho. Se for hack até hoje, hein, mano? Que isso? Bem bosta, hein? Essa é ação porque é bem rápido. Beleza. Vamos sair dessa sala aqui, mano. Essa sala aqui acho que está limpa, hein? Essa sala aqui acho que está tranquila. Vamos sair dela. Vamos entrar em outra aqui pra ver se a gente acha algum, velho. Eu estava jogando, mano. Toda sala que eu estava entrando tinha, tipo, um cara morrendo e o resto nenhum morria, tá ligado? Todo mundo estava com, tipo, meio que uma vida infinita, mano. Ninguém morria e era isso aí. Depois que a galera estava comentando isso nos vídeos, velho, eu comecei a ligar, tá ligado? Eu fiquei pensando, pô, existe aquele hack de vida infinita lá mesmo. Então deve a galera estar usando isso aí, mano. Mas a gente não sabe, né, parceiro? Ô, meu brother, peraí. Ah, que raiva, mano. Eu estava sem ki. Putz, cara. Que merda, hein? Sem kizão, velho. Aí não deu. Ah, fazer o quê, né? Tudo bem. Vamos continuar aqui, mano. Opa. Beleza. 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 Mano, o vídeo de hoje eu não achei nenhuma até agora, velho. Que bom. Isso é bom, cara. Sinceramente. Tomara que seja só impressão minha, mano. Que seja só, sei lá, só um bug do jogo mesmo. Porque, mano, quando eu estava cheio de hack estava muito chato jogar, né? Vocês lembram aí. E, mano, se tiver acabado isso, isso não é muito bom. Sei lá, eu acho que tinha voltado, mas acho que é impressão, velho. Até agora a gente não achou nenhum, mano. Toda sala aqui está limpa, ó. Isso aqui também está limpo, eu acho. Aquele de ki infinito lá já saiu, né? Ninguém usa aquilo mais. Mas de vida infinita eu achava que tinha gente usando ainda. Porque tinha gente que não estava morrendo de jeito nenhum, mano. Você viu os vídeos meus antigos aí, velho? Dessa semana mesmo. Rapaziada, não morre de jeito nenhum, mano. De jeito nenhum. Certo, mano? Taca, 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 os caras não morrem. Beleza, eu ia testar nesses aqui, né? Mas eles me mataram antes. Tudo bem, né? Ok. Vamos voltar lá. Beleza, beleza, beleza. Vamos ficar tranquilo aqui, mano. Restaurando aqui, ó. Boladão. Esse buchido não está perdendo vida, ó. Eu acertei nele, ele não está perdendo vida. Não sei, né? Não sei, vamos ver. Vamos transformar em Dark aqui. Olha lá, não perdeu vida de novo. Tá ok. Eu acho que esse aqui é um dos caras que eu estou falando, mano. Se atira, 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 os caras não perdem vida, tá ligado? Sei lá, mano. Dá a impressão que é o hack. Não sei se é hack, não sei se é só bug do jogo, mano, mas... Dá a impressão, né? Ah lá, o cara também. Metendo coisa nele, ele não morre. O cara também não morre, né? O cara também deve estar. É isso que eu estou falando, mano. Os caras não perdem vida de jeito nenhum, velho. Isso aqui perde, tá vendo? Olha a diferença, mano. Que é um cara que perde vida. Ele morreu rapidinho. Agora o Bushido não, velho. O Bushido não é um personagem que tem uma defesa tão boa e ele não está perdendo nem nada de vida, tá ligado? Sei lá, mano. Não sei se isso é hack, não sei se isso é bug, mano. Comenta aí, o que vocês acham? Eu acho que deve ser hack e que deve fixar na atualização, né? Provavelmente. Pera aí, gurivão. Volta aqui, meu parceiro. Foi embora. Deixou sozinho. Fica aqui, mano. Só atirando aqui, ó. A defesa está boa. É, esse cara que também está lá. Não, ele morreu, ele morreu, ele morreu, morreu. Eu que viajei. Mas é isso aí, galera. Foi o vídeo, mano. Se gostaram do vídeo, velho, é o seguinte, velho. Eu só queria falar isso aí mesmo, velho. Eu não sei se está com hack ainda. Você está jogando aí. Comenta aí se você também está achando isso. E é nóis. Ficando por aqui, mano. Até o próximo vídeozão. Valeu, se inscreve no canal se não for inscrito ainda, velho. Rumo aos 10k agora. Já deixa o likezão aí pra mim. Compartilhe esse vídeo com algum amigo seu que achou demais. E é nóis, velho. A gente está nível 32 ainda. Meu Deus. O Hakaio foi o pai e eu preciso de nível 40. Mas, sério, vamos por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui.